Finalmente a tão aguardada versão global da Xiaomi Mi Band 7 é oficial na verdade não é uma novidade assim tão grande pois alguns revendedores já estavam a enviar a versão global em vez da versão chinesa eu até fiz um vídeo sobre isso, se estiverem curiosos é só carregar aqui neste cartãozinho que está aqui a passar é só clicarem para ver o vídeo a diferença é que agora é a mesma oficial e vai estar disponível para compra nas lojas oficiais da Xiaomi infelizmente a versão global da Xiaomi Mi Band 7 com NFC não foi apresentada ou seja, vai acontecer o mesmo quando foi a Mi Band 6 a mesma deverá ser lançada mais para a frente só espero que não seja daqui a 6 meses tal como aconteceu com a Mi Band 6 mas vamos ter de esperar mesmo para confirmar quero só relembrar que se queres mesmo uma Mi Band 7 com NFC não compres a versão chinesa com NFC pois o mesmo não vai funcionar fora da China ele foi projetado para funcionar apenas no mercado chinês de resto a versão global é exatamente igual à versão chinesa encontramos um ecrã AMOLED com 1.62 polegadas ou seja, 25% maior do que o ecrã da Mi Band 6 além de que possui também a tecnologia de Always On Display fazendo com que informações como a hora e a data fiquem sempre disponíveis no ecrã o que é sempre uma funcionalidade muito bem-vinda isto tudo aliado a um peso de apenas 13 gramas torna esta pulseira inteligente super confortável de utilizar a Xiaomi Band 7 vem com um sensor de frequência cardíaca que consegue medir os batimentos cardíacos 24 horas por dia além de um avançado monitorizador de sono e de stress e ainda controle do ciclo menstrual o que é uma função extremamente útil para as mulheres relativamente ao sensor de SPO2 a mesma consegue detectar os níveis de oxigenação no sangue de 5 em 5 minutos e caso os valores deixam abaixo do valor normal a pulseira emite um sinal vibratório para alertar o utilizador que também dá imenso jeito para quem tem problemas de saúde associados à fraca oxigenação do sangue podemos também contar com mais de 110 modos de exercício em que a marca afirma que houve uma grande evolução neste algoritmo relativamente à Mi Band 6 além de que agora a nova smartband da Xiaomi consegue detectar automaticamente os portos feitos em casa além de novas funcionalidades para controlar a saúde, o peso, entre muitas outras a bateria tem os excelentes 180 mAh de capacidade o que é bem melhor do que os 125 mAh que encontramos na Xiaomi Mi Band 6 e o tipo de carregamento também é igual ao da Xiaomi Mi Band 5 e ao da Xiaomi Mi Band 6 ou seja, carregamento magnético a norma 5 ATM também está presente ou seja, esta smartband é à prova de água até 50 metros de profundidade ideal para quem quer levar esta smartband para a água, para fazer natação, desportos aquáticos, entre muitos outros relativamente a preços, a Xiaomi Mi Band 7 Global sem NFC vai ter o preço de 59,99€ mas se comprarem entre os dias 22 e 26 de junho vão ter um desconto de 10€ ou seja, esta smartband vai ficar por 49,99€ o que acaba por ser um excelente preço para o que esta pulseira inteligente consegue oferecer e tu, estavas à espera da versão global para comprar a Mi Band 7? também ficaste desiludido por não terem apresentado já a versão com NFC? diz-me aí nos comentários espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar e claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem